Que curiosa, tu quer saber se o papai tem ou você? Ou se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua mão Tu quer saber se o papai tem ou você? Ou se tem chance, ou se tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costa pra eu avaliar sua mão E quer saber se eu tô sovendo ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Vai, 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 vai É Fábio Cusqueiro Que curiosa, cê quer saber se o papai tem um vasete Ou se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costa pra eu avaliar sua boca Quer saber se o papai tem um vasete Ou se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costa pra eu avaliar sua boca Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Alex Trabesso, da navegada da PCC Alô Madeireira, para esse, para meu patrão Antônio Alexandre Ostentação, a melhor do Piauí